Louvai ao Senhor Louvai aos seus atos poderosos Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza Louvai-o com o som de trombeta Louvai-o com o salteiro e a arma Louvai-o com o tamborim e a dança Louvai com instrumentos de cordas e com órgãos Louvai-o com símbolos sonoros Louvai-o com símbolos altos sonantes Tudo que tem fôlego Louvai ao Senhor Tudo que tem fôlego Louvai ao Senhor Tudo que tem fôlego Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Louvai ao Senhor Legenda Adriana Zanotto